Amados irmãos e irmãs, que nesse momento juntos possamos aproveitar esses belos momentos, esses poucos momentos que nós temos agora, para fazer reflexões, trazermos em nosso coração o nosso Mestre Jesus nesses momentos para refletirmos sobre o seu Evangelho, sobre algumas passagens do Evangelho e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o assunto Laços de Família. Meu nome é Cleber Neves, eu sou trabalhador do Centro Espírita Irmã Rosa e aqui aproveitamos esse momento já para pedir a vocês, sugerir a vocês que tenham um copo d'água ao lado da mesa, onde vocês estiverem, ou da cama, onde vocês estiverem, que como vocês estiverem reunidos com a família de vocês. Seria um belo momento de refletirmos sobre o Evangelho que Jesus nos deixou. Ao final haverá uma readiação, entrará um áudio, com uma prece, que possamos aproveitar ao final, levando pensamento para nossas famílias, nossos parentes, nossos amigos, todos aqueles que passam dificuldades nesse momento. Vamos fazer inicialmente uma leitura de uma página? Emmanuel nos traz no livro, Pão Nosso, o item 117, intitulado Em Família. E começa com uma carta de Paulo a Timóteo. Timóteo tratava, Paulo tratava Timóteo como se fosse um filho. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Aprendam primeiro a exercer piedade com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Emmanuel comenta A luta em família é um problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de cem ou mil pessoas, se ainda não aprendemos a servir cinco ou dez? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que não se coadunam, não se combinam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude a piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos. Mas aquele que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente. Entre os que se eleis agregaram o círculo pessoal, através dos laços consanguíneos, entregando-se, por isso, a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoridade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras e regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se ainda sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo em uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares hoje, no dia de hoje, convíquido de que esse semelhante esforço representa realização essencial. Vamos orar? Mestre querido, estamos aqui reunidos até o redor, levando nosso pensamento, nosso desejo, que tu entres em nossa casa, Mestre. Entre em nossa casa, querido Mestre. Que possamos receber de ti a inspiração para esses momentos de aflição, de angústia. E assim aguardamos a chegada do teu amor sob a forma de fluidos, inspiração salutar. Que possamos, nesses breves momentos, aproveitar a lembrança do teu amor. Fique conosco, Mestre. E que assim seja. O tema nosso, Laços de Família, é um tema importantíssimo, principalmente nesse momento. Sempre é importante esse tema. No momento em que nós estamos, nunca estivemos tão juntos em família, presencialmente. Podemos aproveitar esses laços e conversar um pouquinho. Indo no capítulo 4 do Evangelho com o Espiritismo, encontramos, no item 18 e seguinte, o estudo em que Kardec codificou, intitulado A Reencarnação Fortalece os Laços de Família. Ele contempla, aqui, ensinamentos importantes que nós precisamos entender. nos fala da nossa vida, da família verdadeira, aquela que se completa, entre encarnados e desencarnados. Os vivos dos dois planos da Terra. Nos orientando que, ora, nós estamos aqui, encarnados. Ora, podemos estar aqui também, na Terra, mas, fora do corpo físico. E aqui ele fala a relação que acontece entre esses dois, esses dois momentos, dois planos da vida, em que quem está de um lado e do outro, acaba se ajudando mutuamente. Vejam o que Kardec fala. Os que se conservam livres, fora do corpo, velam, oram, pelos que se acham em cativeiro. Ele se refere a um cativeiro, estar no corpo físico. Os mais adiantados, se esforçam por fazer, que os retardatários progridam. Vejam bem. Após cada existência, todos têm avançado, um passo, na senda do aperfeiçoamento. Então, de imediato, Kardec fala, do objetivo, de virmos ao planeta. Aperfeiçoamento. E aqueles que estão, já passaram por alguma experiência conosco, ou estão em outro momento, na existência, fora do corpo físico, são irmãos, que torcem, que nos orientam, que procuram nos inspirar, nos ajudar. E fala da afeição real. O que nos une na família verdadeira, é a afeição real. Não a afeição do sentimento, das paixões, dos interesses, que nós temos. em uma palavra, paixões. Muitas vezes, ficamos ligados, aos interesses, queremos casamentos, por interesses, sejam lá quais forem, dinheiro, beleza, estado social, paixão simples. O que é amor e paixão, no início, estão juntos. Mas o amor verdadeiro, aquele que engrandece, permanecerá ao longo, das nossas uniões. e ele fala isso. Duráveis somente, são as afeições espirituais, as da natureza carnal, se extinguem com a causa, que lhes deu origem. Cadê que se alienta, né, que a natureza carnal, ou seja, aqui, as famílias, que são, formadas, talvez, dos casamentos, das uniões, estáveis, hoje, na sociedade, são, mais frágeis. Mas o que está, por trás, dessas uniões, materiais frágeis, é a grande união, que existe, entre nossas almas. E ele vai em frente, e diz assim, a união e a afeição, que existem, entre pessoas, parentes, são índice, índice, da simpatia anterior, que se aproximou. Muitas vezes, temos amigos, às vezes, nós temos a mesma família, parentes, distantes, mas temos uma afinidade, incrível. Aí, é uma dica, uma dica para nos percebermos, nós percebermos, a nossa união, o nosso sentimento, para com o outro. E mais a frente, Kardec fala, da pluralidade da existência, a importância da compreensão, de um Deus de amor. O Deus que castiga, não daria oportunidades, novas oportunidades. E ele fala, com a pluralidade das existências, inseparável, da progressão gradativa, nossa, há certeza, na continuidade, das relações, entre os que se amaram. É isso que constitui, a verdadeira família. Salienta bem, firme, a questão, dos laços firmes, que são, extracorpóreos. São relações, muito mais fortes, muito mais duradouras. e nós, se nós tomamos como base, a presença do nosso Mestre Jesus, entre nós. Como o nosso Mestre Jesus, dava exemplos, estimulava a vida em família. Ao viver esse ar, na casa de Pedro, por exemplo, lá, estimulou, a união. Naquele lar, de Pedro, quantos ensinamentos foram feitos, quantas vezes, rezou, orou, ali, iniciou, ensinou, a orar, fazendo o culto do Evangelho, em cada lar, em cada casa. E, em casa de Marta, Maria, Lázaro, conviver, e demonstrar a importância, das alegrias do lar. E sempre, sempre, ensinando. O nosso Mestre Jesus, sempre deu, a importância, nos mostrou, a importância da família. Olhando aqui, para a página, vemos que, em Emmanuel, a luta em família, é problema fundamental, da redenção do homem na terra. Realmente. Para nós libertarmos, temos que passar, pela experiência, na terra. A reencarnação. A luta em família, é uma luta, e do grupo familiar. Aprendizados. Aí, a indagação dele, como seremos benfeitores, de cem, ou mil pessoas, se ainda não conseguimos servir, cinco ou dez? Ele deu um número, cinco ou dez? Famílias hoje, são menores, naquela época, são maiores, né? Então, ele faz, fala em servir. Servir aqui, não é fazer toda a vontade do outro, mas é aprender, um com o outro. Os jovens, os adultos, os adultos com os jovens. Já foi uma época, em que as famílias, antigamente, os pais eram respeitados, de uma maneira, muito dura, muito forte. Os pais diziam, faça o que eu mando, não faz o que eu faço. Hoje, o conhecimento, está em toda parte. A internet, os conhecimentos, nunca o homem, teve tanto acesso, a conhecimento. Estima-se que hoje, uma criança, um jovem, tenha mais informação, do que o imperador romano, na sua época. E qual é a importância disso? O conhecimento, leva a racionalidade. Precisamos estar juntos, nossos filhos, aprendemos junto com eles. Nós não sabemos tudo. O importante, é conversarmos sobre valores, ensinarmos uns aos outros. E ele continua, o apóstolo aconselha, o exercício, daqueles que conhecem, as zonas, neuvrálgicas da casa, e se esforçam, para eliminá-las, aguardando a decisão, divina a seu tempo. Vejam, o esforço. Nós somos imperfeitos ainda. E como espíritos imperfeitos, casamos com pessoas imperfeitas, temos filhos imperfeitos, temos agregados imperfeitos. E queremos, muitas vezes, cobrar do outro, de nós mesmos, tirando culpa, tirando relacionamentos complicados, como a questão, da mágoa, do ressentimento, magoamos. Muitas vezes, é difícil eliminar, o desgaste. Mas precisamos saber, perdoar. Perdoar, é uma lição, importantíssima. Francisco de Assis, naquela oração brilhante, na oração da paz, nos ensina até, a tomar um passo, na direção do outro. Assim ele falou, que nós procuramos, mais perdoar, do que ser perdoados. A gente quer ser perdoado, mas a gente precisa ser perdoado, porque nós, erramos, faz parte da nossa caminhada. E para eliminar, essa dificuldade, precisamos entender, que não precisamos, o tempo todo, estar certos. não precisamos, não precisamos estar certo, o tempo todo. Aliás, nunca, estamos certo, o tempo todo. E precisamos, aquela velha máxima, que a gente aprende, através da educação, dos pais, dos avós, você quer ser feliz, ou tem razão? E Emmanuel continua, conhecemos numerosos irmãos, que se sentem sozinhos espiritualmente, antes que sereis agregados, ao ciclo pessoal, através de laços consanguíneos, entregando-se por isso, a lamentável desânimo. Quantos em nossas casas, estão desanimados, sozinhos? Às vezes a gente fala, do maior, ou do menor, abandonado, dentro de casa, do filho que está lá, do marido, da esposa, ou de um parente, que vive conosco, mas ele está lá, abandonado. Não estamos atentos, às suas necessidades. Nesse momento, em que nós conseguimos, conviver mais, forçosamente, claro, esse resgate, de estarmos juntos, conversando, atentos, pais, temos uma responsabilidade grande. Esses laços, de família, que nós temos, com nossos filhos, são, construídos, extra-corporeamente, fora desse plano, da matéria. Deus, incubiu, trabalhadores maravilhosos, que olham, nossas famílias, que nos orientam. Então, a missão, um com o outro, é de amor, é de crescimento, que a gente possa olhar, estar atento ao outro. Porque Deus, vai nos perguntar, em nossa consciência, o que fizeste do filho, que deixei o seu cuidado, a responsabilidade, mas também o filho, filho, como disse Paulo, na carta, orientando a Timóteo, Timóteo, era considerado, como se fosse um filho dele, ele orienta, recompensar seus pais, o que ele dizia, da importância, dos pais, para com seus filhos, filhos, respeitem seus pais, e o respeito é, deve ser expressado, a ver do amor, da compreensão, conflito familiar, conflito de gerações, melhor dizendo, não existe, quando o coração, está apaziguado, quando há uma compreensão, que nós não podemos fugir, a esses laços, fortíssimos, podemos escapar agora, por alguma alternativa, um livre arbítrio, sim, Deus permite, mas procuremos, nos esforçar mais, é imprescindível, contudo, examinar, a transitoridade, das ligações, corpóreas, ponderando, que não existe, uniões casuais, no lar terreno, nada, é por acaso, nada, todo o cosmos, é planejado, todas as leis, divinas, são de sabedoria, e de equilíbrio, equilíbrio, pleno, nossa, nosso planejamento, reencarnatório, imagine o trabalho, que deve dar, nossos benfeitores, pensar em que momento, nós vamos reencarnar, qual papel, como filho, como pai, ou mãe, não é? No momento adequado, resgatar, dificuldades, como ele falava, aqui na frente, ele vai dizer, que por enquanto, a gente tem muita coisa, para resgatar, para trabalhar, então, ele coloca aqui, nós teremos infinitas possibilidades, iluminativas, com o passar do tempo, tudo melhora, a gente não conseguirá, felicidade ainda, nesse planeta, porque Jesus falava, meu reino, não é desse mundo, ainda, mas, nos falou, de um mundo de regeneração, nós, vamos construir juntos, esse mundo, e agora, é uma excelente oportunidade, toda crise, que abate, a humanidade, ao final, ao sair, desse momento, de escuridão, seremos mais fortes, e melhores, depende da forma, como nós encaramos, as coisas, se nós passarmos, por ela, e voltarmos, normalmente, a viver, como nós vivíamos, sem atenção, uns com os outros, achando, foi uma feliz coincidência, ou infeliz coincidência, estávamos na minha família, problemas, eu quero ficar trabalhando, um dia inteiro, porque eu quero fugir, vamos encarar, nossa dificuldade, no seio, do lar, vamos observar, nossos filhos, existem familiares, em que os, os filhos, as crianças, não querem nem voltar, mais para a escola, com certeza, nós vamos ter isso, porque eles estão convivendo, com aquela coisa gostosa, estar juntos, algumas exposições, de atritos, vamos dizer assim, as rusgas, do dia a dia, as tarefas, o dia a dia, é muito cansativo, rotineiro, mas precisamos lembrar, que existe coisas, muito mais importantes, do que um dia, um ponto, uma poeira, no nosso infinito, de vidas, e continua Emmanuel, é impossível, auxiliar o mundo, quando ainda, não conseguimos ser útil, nem mesmo, uma casa pequena, e aquela, em que a vontade do pai, nos situou, a título precário, nosso título, por exemplo, nos deixar agora, com pais, com mães, é precário, todas as nossas relações, fica com tudo, então nós vemos agora, como tudo pode sumir, nossas mãos, como aquele poder, aquilo que era pressa, ansiedade, parou, parou tudo, a correria parou, e falando um pouco, desses, desses, desses falsos profetas, sim, falsos profetas, porque eu lembro, e há registros, muitos falando, da, o casamento, a família, elas vão ser destruídas, vão acabar, não acabou, a família ganha, novos formatos, alguns, não se casam, de maneira formal, hoje nós temos as uniões estáveis, mas, qual que seja, qual foi a forma, como escolhemos, para dizer para o outro, que quero viver contigo, quero constituir uma família, quero ser feliz, porque nós, nós mergulhamos, para sermos felizes, ninguém entra, numa relação, apenas, para passar tempo, não é por experiência, casamento, constituição de uma família, é uma decisão, séria, e seriedade, de consentimento, de amor, entre esses falsos profetas, que nós escutamos, ao longo do tempo, e entre a virada desse século, encontramos, estão erradas, como Jesus falou, falsos profetas, aparecerão em nossas vidas, veja a pergunta, nesse sentido, que Jesus, que Kardec fez, a espiritualidade, questão 775, do livro dos espíritos, qual seria, para a sociedade, o resultado, do relaxamento, dos laços de família, resposta, uma recrudescência, do egoísmo, então, o grande motivo, que nós estamos aqui, é aprender a amar, e para aprender a amar, nós precisamos trabalhar, o oposto dele, é dificuldade maior, o egoísmo, precisamos trabalhar, a nossa forma, de olharmos, para nós mesmos, preocupado, preocupado, só com o pão do dia a dia, preocupado, com o nosso, ambíguo, que a gente fala, olhando, para nós mesmos, nossas preocupações, temos que abrir, nossos corações, para quem está em volta, de nós, não é, vejam bem, no final, Emmanuel fala assim, convicto, de que semelhante esforço, na família, representa a realização, essencial, somando isso, ao que Kardec, obteve de resposta, na questão 775, vemos, vemos que, o trabalho aqui, a realização essencial, é mudarmos, a nossa forma, de ver o outro, Jesus nos ensinou, a máxima, de amar a Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo, como a nós mesmos, e nos ensinou, demonstrando, no final, se despedir os apóstolos, daquela família, também dele, aqui na terra, fala para eles, amai-vos, uns aos outros, como eu os amei, o como, extremamente significativo, como, como eu demonstrei, aquele apostolado, era a sua família, aliás, Jesus, numa bela passagem, ao chegar, alguém procurando, por ele, dizendo que, seu irmão e sua mãe, estão ao que sua procura, ele se dirige, a todos que estavam ali, e fala, é isso aqui, a minha mãe, e meus irmãos, nesse sentido maior, que tão forte, nós fiquemos, dentro do nosso lar, uma rocha, para que podamos, suplantar, resistir, às tentações, às dificuldades, jornadas, tempestades, como agora, que possamos ampliar, esse conhecimento, melhor, ampliarmos, esse sentimento, olharmos, a grande, grande, a grande, grande, família universal, nosso mestre Jesus, quer que nós entendamos, que fazemos parte, da grande família, do nosso estado, do nosso país, e mais do que nunca, um mundo globalizado, intelectualmente, precisa ser globalizado, nos seus sentimentos, de amor, que possamos, realmente, aproveitar, esses momentos, termos, sermos fortes, fortes, termos a coragem, de olhar, para o futuro, o mestre Jesus, prometeu, que nunca, ia nos abandonar, e se estamos, num barco, que se chama, família, que é a escola, uma belíssima escola, esse barco, não está à deriva, famílias, hoje, com outras, uma ou outra, que possa, estar em desespero, nesse momento, sem olhar, para Jesus, como um grande, mestre, como um condutor, do nosso navio, poderá ficar, em desespero, sim, mas nós, que já temos, compreensão, já temos, a certeza, e a esperança, do porvir, devemos olhar, com muito carinho, a sabedoria, que o nosso mestre, nos trouxe, que nós, possamos, lembrar, nesses laços, familiares, nesses laços, que nos unem, ao próprio mestre, Jesus, irmão, disse ele, irmão, é todo aquele, que faz, a vontade do pai, que vontade, seria, do nosso pai, o que é nós, por exemplo, na nossa relação, que se assemelha, de forma, muito pequena, essa relação, com o nosso pai maior, aprendemos, no nosso lar, a ter uma relação, de paz, para com seus filhos, de amor, os nossos laços, com nossas famílias, são de amor, não são de raiva, não é de educação, de repreensão, de brigas, não, a nossa relação, é de amor, educacional, é que possamos, não estar preocupados, com a educação, não aquela, que só formal, nossos filhos, e a nossa também, só intelectual, mais, educação, aquela que fala, de valores, nós, nunca precisamos, tanto como valores, de valores, fortes e seguros, valores morais, isto que é relevante, em nossa vida, tudo mais, fica, tudo mais, se esvai em nossas mãos, nada, nos pertence, somos administradores, dos bens, de Deus, o que nós podemos fazer, é, administrar com sabedoria, com amor, e suportar, os ventos, da tempestade, nosso barco, não afundará, com o nosso mestre Jesus, a sua frente, fique com Deus, que esses breves minutos, possam ter sido úteis, para nossas vidas, que Jesus fique, nos inspirando, dando a coragem, o alívio prometido, vinde a mim, todos vós, estáis aflitos, e sobrecarregados, eu vos aliviarei, o mestre, nos aliviará, mas nos colocará, no chão de novo, como naquela breve, passagem histórica, que nós conhecemos, pegadas na areia, aquele que reclama, mestre, nos deixastes, me deixastes, na hora que eu mais precisava, e, naquela figura, naquele simbolismo, Jesus teria respondido, na hora mais difícil, eu carreguei você no colo, e assim, ele carrega no colo, muitas vezes, em momentos de desespero, de angústia, mas ele nos colocará no solo, porque ele confia, no nosso caminhar, porque ele está sempre, à nossa frente, iluminando, nos nossos caminhos, fique em paz, que Jesus esteja com todos nós, vamos orar agora, através dessa mensagem, e irradiação. Vamos fechar os nossos olhos, e voltarmos a 2020 anos atrás, imaginemos naquele final de tarde, Jesus caminhando à margem, do lago de Genesaré, indo em direção ao monte, inicia a subida ao monte, e nós seguimos o mestre, ali iniciava a nossa caminhada, Jesus continua a subir, senta sobre uma rocha, demonstrando serenidade, equilíbrio, e fala para cada um de nós, Pai nosso, Pai de todos nós, Pai de justiça, misericórdia, bondade de amor, te rogamos, cuida do nosso planeta, que está em processo de transformação, querido mestre, irmão mais velho, nosso amigo, o Cristo, estamos prontos agora, para aceitarmos, ao seu convite, das bem-aventuranças, já reconhecemos, que choramos, sofremos, e sentimos dor, e te pedimos força, ó mestre, para caminharmos, junto a ti, e nos tornarmos, homens prudentes, como o senhor nos disse, no final do sermão do monte, que todo aquele, que ouve, as praticam, as minhas palavras, são considerados, homens prudentes, porque construíram, a sua casa, sobre a rocha, e quando chegarem, as chuvas, os ventos, e as tempestades, a nossa casa, a nossa casa íntima, não irá desmoronar, porque em ti, estamos fortalecidos, pois todas as coisas, são possíveis, para aqueles, que creem, pedi, e obtereis, procure, e encontrará, batei a porta, e ela, vos abrirá, porque reconhecemos, em ti, o nosso mestre, o nosso pastor, e estamos convencidos, de que não ficará, nenhuma ovelha perdida, porque o senhor, é o nosso pastor, e nada, nos faltará, que tenhamos a vontade, nesse momento, de estarmos unidos, em pensamento, convencidos, de que estamos, todos juntos de ti, em uníssono, pedindo por essa casa, planetária, a terra, a nossa escola, o nosso hospital, de almas, e o senhor, nos disse, que quando estivesse, dois ou mais, reunidos, em seu nome, que o senhor, o nosso mestre, se faria presente, e nós, te sentimos, agora, o mestre, tocando, em nossa alma, e pedimos, com o nosso, melhor sentimento, de amor, cuida, dos profissionais, que agora, se fazem necessários, para a manutenção, de vidas, o que estão, em hospitais, na segurança, na assistência, básica, para a nossa manutenção, querido mestre, estamos envolvendo, a todos, que se encontram, em abrigos, asilos, orfanatos, hospitais, manicômios, presídios, nas ruas, que as nossas, vibrações, de amor, paz, de bem-aventuranças, possa penetrar, em cada alma, assim, como sentimos, penetrar, nesse momento, em cada um, de nós, oh mestre, estamos prontos, para sermos, um instrumento, da vossa paz, prontos, para perdoar, estarmos juntos, trabalhar, a nossa fé, conhecer, sobre as verdades, celestes, prontos, para levar, esperança, vivenciando, nesse momento, a alegria, a leveza, o amor, com a certeza, de que tudo passa, esperança, estando fortalecidos, para fazermos, a parte, que nos cabe, compreendendo, que o seu convite, das bem-aventuranças, é uma promessa, bem-aventurados, os que tem fome, e sede de justiça, porque serão, fartos, porque, neste momento atual, de pandemia, que assola o mundo, que a nossa fome, e sede de justiça, seja, por pensar, na coletividade, ficando, nesse momento, dentro, fisicamente, do nosso lar, e fechado, no fundo, de nós mesmos, no nosso quarto íntimo, e orar, orar pela paz, pela saúde, pela misericórdia, porque, bem-aventurados, os misericordiosos, porque terão a misericórdia, continuando, os envolvos, nessa união, com o nosso mestre, te rogamos, médico de nossas almas, que o senhor, se faça presente, em cada lar, fluidificando a água, colocando os elementos, necessários, para melhor vivermos, nesse momento, em que precisamos, nos fortalecer, e fortalecidos, agora estamos, ao mestre, e assim, podemos dizer, muito obrigada, ao pai do céu, pela sua bondade, infinita, obrigada, ao nosso irmão, mais velho, ao Cristo, aos nossos, benfeitores espirituais, anjo da guarda, muita paz, muita paz, esperança, serenidade, e amor, para todos. e aí, e aí, e aí, Obrigado.